Boa noite. Bom dia, galera. Vamos falar sobre... O comentário dessa pessoa aqui, que deixou um comentário no vídeo do shorts do meu canal, onde eu afirmo que o bolsonarismo tem que ser criminalizado. E eu vou tecer um comentário dele. O perfil Monini Space. A culpa é da população, temos o governo que merecemos. Extrema esquerda e extrema direita são imagens espelhadas um do outro. Agora, eu queria ver com essa pessoa o seguinte. Quem é extrema esquerda no poder? Por acaso, para você, colocar o pobre no orçamento é coisa de extrema esquerda? É coisa de comunismo? Pelo jeito, é o tipo da pessoa que quer ver o pobre comendo lixo, não é? Ambiente bom para um tipo de gente como essa é aquele ambiente que o povo estava roendo o osso para matar a vontade de comer carne. que os supermercados estavam vendendo até couro de frango para lucrar em cima das pessoas. Que a gasolina, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, a gasolina já estaria 20 reais o litro. É esse tipo de ambiente que esse tipo de pessoa fala. E não, o PT não é extrema esquerda. A extrema esquerda no Brasil se resuma a PSTU, PCO e UP. Que não tem força nenhuma no Brasil. Não consegue eleger nem vereador. Nem vereador. E vem pessoas falar que PT é de extrema esquerda. É um total desconhecimento. até mesmo do que o conceito de extremismo no... Ih, caiu a tampa aí. No Brasil. Cadê? Cadê? Ou seja... Deixa eu... Depois eu pego. É um total insanidade a pessoa dizer que o PT é de extrema esquerda. Extrema esquerda é partidos marxistas e não trabalhista. E não trabalhista. O trabalhismo tem, por filosofia, integrar os trabalhadores dentro do sistema capitalista, modificando de forma não revolucionária o sistema. Ou seja, é uma ideia de centro-esquerda e não de extrema esquerda. Nós temos um partido de extrema esquerda. Temos partido de extrema esquerda? Sim. Mas que, na real, não passam de movimentos. Porque não sequer consegue se constituir como partido. Agora, outra observação. Duas manadas colidindo a cabeça, todo mundo comendo do mesmo pasto. O fazendeiro só quer saber de picanha. Picanha? Mais um comentário um tanto imbecil que o cara vem falar com picanha. Deixando a entender que o Lula iria dar picanha para o povo. Não. O Lula falou bem claro. Iria baratear as picanhas. E, de fato, barateou. As coisas são caras, estão caras. Mas, se tivesse o governo Bolsonaro, pobre não tinha condição de comer nada. É isso que ia ter. Aí vem comentário idiota como esse. Mas é isso aí. Comente aí, galera. E aí? E aí? E aí? E aí?